Hoje, sábado, está de volta direto da Central do Telespectador. Pessoal, na semana passada, nós mostramos aqui no nosso programa histórias de nordestinos que vieram aqui para a região sudeste, vieram para a nossa região aqui no interior de São Paulo e se deram muito bem. Histórias de sucesso. E durante a reportagem, nós mostramos as garrafadas nordestinas. Mas, para quem não viu, nós vamos mostrar um trechinho agora. Olha só. Gente, olha o que eu encontrei aqui, as garrafadas do nordeste. É isso? Isso. Vocês trazem nada do nordeste? Nada do nordeste. E eu separei essas aqui, gente, porque eu achei interessante. Essa aqui, por exemplo, uísque de pobre. Aguardente especial. Então, quem não pode comprar uísque de rico, compra o uísque do pobre. Esse aqui é o Viagra Natural. Você já tomou esse também? Não, ainda não estou precisando ainda não, mas é muito bom. Viagra Natural. Isso aqui vai fazer filo aqui na frente, vai comprar o Viagra Natural. Essas garrafadas deram o que falar. A Ana Cristina Benevenuto de Aracatuba, olha a Ana aí. Ela entrou na nossa fanpage e escreveu que ela quer uma de cada. Ela quer uma garrafada de cada, menos a de Viagra Natural. Por que ninguém admite que está precisando do Viagra Natural? Esse aí ninguém quer, só que vende que é uma beleza. Obrigado pela audiência, viu? Ana Cristina, um beijão pra você. Ah, já faz umas duas semanas que já estão bombando na nossa fanpage todas as publicações que falam do desafio da coxinha. Na semana passada, nós já mostramos os 10 competidores e as torcidas já começam a se manifestar. Começando com a torcida da Luana Moreira. Olha a Luana aí, ó. Ela está torcendo pelo João Vitor Lourenço, que é um dos 10 competidores do nosso Desafio da Coxinha. Obrigado, Luana, pela torcida e pela audiência. Tem também a Danúbia Capobianco. Olha a Danúbia Capobianco de Aracatuba. Ela ainda não definiu pra quem que ela vai torcer. Essa é que é a verdade. Mas ela já gostou dos 10. Então, só falta saber pra quem que ela vai torcer. Mas ela gostou dos 10. Obrigado pela audiência, Danúbia. Tem também o Michel Diego Gonçalves. Mostra o Michel. Olha o Michel aí. Ele marcou Deus e o mundo na publicação da coxinha da semana passada. Obrigado, viu, Michel. Obrigado pela audiência. Ele também não definiu a torcida, não. Está pensando ainda pra quem que ele vai torcer. Obrigado pela audiência. Ah, e agora? Chega de enrolação. Vai começar o desafio da coxinha. Propriamente dito, a primeira fase, a primeira prova, com dois competidores. Estou nervoso pra cá, hein? Estou nervoso aqui. Vai começar agora.